Olá amigos do YouTube, eu vou ser aqui para vocês mais um vídeo de Minion Rush Dessa vez eu vou mostrar mais um cenário para vocês que chegou aí algumas semanas para o Windows Esse cenário já também está disponível para Android e iOS, beleza? É a partir da fase 106 a gente tem o Vulcão, que é um cenário que me chamou muito a atenção, gostei demais dele E a gente vai fazer aqui uma fase na qual a gente tem que escapar por pouco dos obstáculos pelo menos 8 vezes Mas a gente vai tentar conseguir até 21 vezes para conseguir a terceira fruta que eu não consegui até o momento Vamos lá então para o gameplay, é um cenário muito show de bola, um dos meus favoritos agora E vocês vão descobrir o porquê, olha já esse início para vocês verem o quanto é lindo esse cenário Muito lindo mesmo galera, é o cenário mais claro, mais de dia que tem aqui do game Que tem mais iluminação, então isso causa aí uma coloração muito mais viva E como se passa aqui, se passa meio que na floresta e tal E tem aquele momento no qual a gente vai passar dentro do vulcão E tem várias outras coisinhas meio que, entre aspas, minigames que vão aparecer Que vocês vão ver que está muito bacana Vou fazer um gameplayzinho um pouquinho mais longo aqui para vocês Para vocês conferirem o máximo possível desse cenário A única coisa é que ele que não é tão boa assim Não dá para ser um ponto negativo, mas é que ele não tem chefão Geralmente a gente curte mais as fases que tem chefão e tal Para dar uma diferenciada E esse aqui infelizmente não, é apenas a fase normal Mas mesmo assim, tem vários parques aqui onde muda um pouquinho o gameplay A gente tem esse tobogã gigante aqui que a gente vai passando E olha essa água do lado, que lindo que está o gráfico desse game A Gameloft está superando mesmo a cada nova atualização Ela está melhorando os gráficos do Minion das fases que já tinham E as fases novas trazem gráficos ainda melhores Então é um jogo que surpreende a cada nova atualização A Gameloft está super de parabéns O jogo não está mais pesado pelo que eu estou vendo Não de tamanho, de tamanho claro que ele vai aumentando com o passar do tempo Mas assim para rodar não está ficando mais pesado E olha só, a gente vai entrar aqui no vulcão agora Olha que bacana a gente no carrinho aqui De mineração passando por dentro do vulcão Olha que bonito os Minions aí Fazendo loucuras dentro desse vulcão aí Em meio à lava Tem até uns Minions malvados que eu estava reparando agora Que estão lá embaixo Está bem fluido também, olha só a transição aqui Não deu nenhum corte como acontecia Acho que lá na fase da praia Que estava acontecendo, dava um cortezinho, sabe? De um segundinho assim Que sumia a imagem e voltava Para quando você saia do tobogã gigante Por exemplo, aqui nessa fase isso não está acontecendo Você sai, por exemplo, como eu saí ali Na parte de dentro do vulcão Você sai tranquilamente Já nem corta a cena Você já continua de forma bem fluida O seu gameplay É um cenário muito da hora Eu acho ele relativamente fácil de estar jogando Porque tem bastante coisa Tipo esses tobogãs aqui No qual você não tem o perigo de perder Olha que bacana Agora que eu estava vendo que o raio congelante não perde Que interessante Isso aqui eu acho que começou agora Depois da última atualização que era de Halloween Então agora eles adicionaram isso Olha só, estou conferindo essa novidade aqui com vocês De que a gente não perde mais os power-ups Quando a gente entra num tobogã Muito bacana Porque eu achava isso meio chato Às vezes você tinha uma missão de usar tantos power-ups Ou de destruir algumas coisas com raio congelante, por exemplo E você ia lá e usava um tobogã Você perdia o power-up Então bacana a gente tem o power-up continuado Na verdade ele fica em pause Ele dá um pause ali no computador de tempo do power-up Enquanto você entra no tobogã E olha que bonita essa parte aqui também No qual vai crescendo aqui esse negócio Que eu não sei bem o que que é Mas vai crescendo aqui em meio a essas cachoeiras Muito bonito, né? Como falei pra vocês Uma das coisas que mais chama a atenção nesse cenário aqui É o visual dele Olha só aqui O unicórnio fofo Com aquele vulcão lá atrás Meio que... Ele está em erupção? Está em erupção Olha que loucura Que bacana Eu não tinha visto ainda esse Pegado do unicórnio fofo aqui Como vocês viram Eu só joguei duas ou três vezes Duas ou três fases, né? Na verdade Não duas ou três vezes Nesse cenário do vulcão Que eu estou na fase 107 108 Acho que na verdade E está bem difícil Agora os objetivos estão começando a ficar mais complicados Aqui para estar completando Claro Nada que eu não vá conseguir Tentando algumas vezes Mas de vez em quando Você às vezes Sabe Não consegue Você fica tentando 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 Passar uma determinada fase Cumprir um objetivo Para ganhar o máximo de frutas possíveis E você às vezes não consegue E aí você vai lá E tenta uma vez Bem de boa E acaba conseguindo Então não vou dizer que o jogo está muito difícil Mas ele não está mais tão fácil Às vezes você tem que ter um pouquinho de sorte Para estar completando determinados objetivos E olha que bacana Que esse tobogã aqui É diferente daqueles das outras fases No qual o Minion se joga E vai deitado Esse aqui não Ele vai meio que surfando Olha só A Minion mãe ali Indo em pé Nesse tobogã grandão ali Esse cenário Ele não é tão difícil Mas também não é tão fácil Porque tem alguns momentos Como por exemplo Esse daqui Que tem muitas árvores Que vão no meio do gameplay Então acaba complicando um pouquinho Olha lá que bacana Um Minion voando lá Com um parapente Tem vários Minions aí do lado Também fazendo umas loucurinhas E tals Então é um cenário bacana E eu gostaria da opinião de vocês O que vocês acharam desse cenário É um dos seus favoritos? Você curtiu? Entre os cenários Que andou recebendo atualmente Do Minion Esse é o seu favorito? Qual a parte que você mais gosta dele? Você sente muita falta De ter um chefão aqui? Então deixa a sua opinião aí Sobre esse cenário aqui O que você acha que faltou? Faltou chefão? Você gostaria? Se tem alguma coisa que você Acha de destaque para comentar e tal Então deixa aí nos campos dos comentários Alguma opinião sobre essa fase Beleza? E caso esteja gostado do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Muito importante Para eu saber que vocês querem Que eu continue com os vídeos De Minion Rush E se está vendo esse vídeo Aqui ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí Para não perder mais nenhum vídeo do game Porque agora eu voltei com tudo Com a série dele Sempre vai ter vídeo novo aí De Minion Rush no canal Principalmente porque a Game Loft Sempre está atualizando o jogo Então sempre tem conteúdo novo Para a gente estar conferindo aí Vamos mais uma vez aqui Passar por exemplo Tomogã e caraca Agora que eu estava olhando Que eu nem reparei A gente nem está tentando fazer Aquele negócio de escapar por pouco De um obstáculo Porque eu só estou com um ali Marcando Vamos tentar aqui fazer de alguma forma E aí fui tentar ali em cima da hora Passar por baixo do tronco Mas não deu certo Mas bom galera Como falei Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Para saber que vocês querem mais Vídeos de Minion Rush no canal Se está vendo esse vídeo E ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí Meu Twitter e Instagram Estão na descrição do vídeo Não esquece de me acompanhar por lá E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui